e aí as rodas estão aí as rodas estão lindas oi e isso aí é isso aí é a melhor esquina de jogo no baixo-me ter rancos foi não e aí esquece tá tá top aí esta caixa tá linda vou tomar olha vou passar a caixa para tu ver os itens mas e aí esta tá top e aí tá muito a top e tá muito a top foda-se Legenda por Sônia Ruberti 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 Mas é acabar os jogos rápido, que é para ganhar uma caixa. Não posso dizer que o jogo ganhei em 2 minutos prolongamento. Estava a ser mesmo ranhado. Ah sim, sim. Obrigado. E perderam. Vai. Leg shot on mid. O que foi? Estás a mesma pergunta? Pode ser. Pode ser. É mini. Eu nunca o provei. Provavelmente não tenho de gostar, mas eu como outra cena qualquer. Sim, mas eles normalmente também tem outras cenas. Xuxi? Eu como xuxi. E tal? Pronto, então é na boa. É bem ela. Tens frango e assim cada negócio de xuxi. Ah, então pronto, está na boa. Carne de vaca com bambu, tem frango com gás. Podem ir também. Por que não? Ei, ei, isso é mentira. Mas isso é porque eu não tenho dinheiro nem tempo. Não, da outra vez era de me não doer a cabeça. Acabei sim a me doer. Ah, espera que não doesse depois no dia. Tentei a predict, não é? Nem sempre os predicts correm bem, caralho. Diogo, já viste a nova caixa? Ainda não vi o que é que tem. Ainda não vi isto, foi não? Eu já estou a mandar a minha. Já tenho aqui as chaves. Só agora, Sona, não abri para te mostrar a caixa. Já tenho as chaves. Já sabes que eu vou sacar uma agora em dois joguitos. Eu saquei no primeiro, então. Agora, vejo. Ora, nem sabia que havia... Foda-se. Eu tinha tido, mas pensei que fosse só o dia 30. Hoje é dia 32. Hoje não é dia 30, ah? Ou é? É, é. Não é dia 31. Já estou a permitir não. Também. Mas deixa eu... Qual que é para isso? Oh! Caralho. Está aí. Eu estou a ouvi-lo amor, como é esse? É que ainda está aqui a puta da festinha. Olha o amigo, calo já o menininho. Eu chorava como um menino, quando a porta do meu quarto se fechava. Como eu pensei que ele não batia mais fundo, ele fazia-se também. Deixa. Olha o Pedro. Calma, tu se acha louco. Não canta, só o Pedro. Eu não queria dizer nada, mas quem me chama André normalmente quer outra coisa. Quando é uma gaja a falar, André, eu não acho estranho. Agora quando és tu, quando és tu, isso já é suspeito. Foda-se, acho que a merda tem... Cada um que cheias gosto. Acho que a merda tem quanto de... E se calhar eles recebem caixa e tu não. Calma que eu já vou, porque é para receber o primeiro turno. Mas... Vai receber uma crequinha, vai ter um triunfo ou caramba. Vinte e cinco segundos. Vinte e cinco segundos. Boa. Come back. Ah, bom. Eu não vou para um rio chamado Coelho. Para isso vou ao Rio de Ouro. Não, não abri. Cala de caralhas. Chega a pita, foda-se. Não vão ver, não mandas em mim, não as minha mãe, não as meu pai. Não vão. Não vão. Olha, vocês vão, André, cegados. Oh, 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 oh. Foda-se, não recebei. Escandaloso. Quer usar uma caixa? Printo não aconteceu. Ah, então manda aí, que é foda-se que é para já testar essa teoria, cara. É, mostra-lhe a tua, Calô. Nunca se sabe. Não. Mostra-lhe para ele ver o que é que tem dentro. No momento de arrancar, acabou-nos tanto ali. Ele não vai ganhar na primeira. E vai esperar. Cá, deixa eu ver o que é que tem, oh, Brox. Eu acho que não. Agora, Calô, mas se quiseres eu arranjo teste aqui. Não é visto? Se quiseres eu arranjo teste aqui. É um mistério radical. Eu já mostro na caixa, ó Deus. Espere aí. Pior possível para sair. Está para tudo. Está para tudo. Está para tudo. Está em vista radical, maluco. É, por que? Porque ele está mandando a caixa para eu beber. Sei a merda empancou ou não? Eu acho que sim. Está ok, porque eu tenho. Tá, mas vou. Estás fazendo outra vez. Por causa desse buei. Foda-se. Vamos lá ver isto. E depois do Obtain está fixo. Foda-se duas com Obtain. E o Domino está altamente. Tem carro novo? Sim. Parece o Obtain mesmo. Este Binary é muito feio. E as rodas roxas são horríveis. As últimas são top. Mas o carro está fixe. Está fixe este boost. Estas Dynamo parecem as Drake. E as Reactor não gosto. Oh, tem o Fire God. Tem. Calma lá. A Goal Explosion e o último está muito fixe. O mainframe. O mainframe é muito ruim. É para eu borrar tudo isso a cara. Fácil. Vou abrir a minha. Semiga. Semiga e Bruna. Borrados. E Diogo também. Qual o nome? Ele tem um azar de caralho. Está maluco. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. O que é que vai ser? Vai ser o Fire God. Exato. A mim. Eu queria as rodas. Se me saísse as Reactor. Eu já ficava. Vamos ver como vai sair o Fire God. Oh. Paneleiro. Faz-me trade. Oh. O broche. Deve ser de como vai ser. O que é que sei eu? não é assim mas fluxo e eu não sou veias mas é eu sei mas são as piores eu acho eu sou eu acho que é melhor que aquilo que a luz é o que importa mesmo que a luz é o objetivo e é essa merda olha como é que soltei se mexe cara se ele fora e se vale duas quichas por isso quando fiz eu vou vender isso é o que eu acho E isso fica fixe se meteres cores clarinhas, tipo o primeiro como cor escura e o outro branco ou preto fica fixe, ou isso, já, mas se vai, se não, ora assim fica falta a mente. Vamos embora, vamos embora, quer ganhar mais caixas? Siga que eu vou já buscar uma para abrir também cara. Porque deve mudar. Oh, a tua cabeça é que é um pouco. Me chê. Mas, não é? Não é? Mas, não é? 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 Eu não estou aqui assim. Eu tenho um abacate, mas é para meter em cima do carro. Eu tenho o mesmo para meter em cima do carro. É, eu também tenho que lhe meter em cima do meu local. E tem um Mr. Banana que nosceu esta semana. Oh! Espera aí que eu já chego, Oxão. Pô, da cela de repente cai a minha frente. Obrigado. Isto é um aérea de ouro. Oh! O que é? Ah, tu lá sabes, né? Eu... Estou a desmarcar. A Bruna está a perder. Se a Bruna estiver a ver, estamos felizes. Ganhamos a mão. Um bom, Diogo. Tens que admitir que tu dás muito azar, foda-se. Não é verdade. Se a Bruna estiver a deixar, não tenho culpa. Foda-se que ainda a passe. Foda-se. Eles lá por causa ganharam por 7-1, portanto. É, no outro dia também ganhámos por 16 ou 17, ou caralho. E... Falar nisso, não tenho que me vingar desse jogo. Sei se consegues. Foram tantos. Deixa, 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 deixa. Vixi... Tá pronto, meu. Eu fico com a tua caixa, não te preocupes. É, mas não vás à bola. Não, não, não. O cara show? Como é que és que ele vá à bola? Estou lá a ti, que estás à minha frente. Como é que ganhar ou perder ganha-se a uma caixa, não é? Não sei se vais ganhar. Foda-se. Está aí o bote, caraca. Deus queira que o bote te jogue tanto como o do outro dia, que te fisquei da defesa. Foda-se. Aquele bote é um monstro. Já lá. Já tens um banner, já não precisas mais nada. Aí, a sério. Ah, miafa. What the fuck? Sim, sim. Uh, bote. Também sei isto. Ah não. Parece ali. Parece que cala o Seiyu, seu novo líder. Um verdadeiro líder não abandona a equipa. O que é que tu estás a fazer? Explica. Eu não te vi, caralho. Mais uma oportunidade de ganhar a caixa. Olha. Olha. Foda-se. Oh, distância monstro. É de substituição. Julia. Smeagel. Se fosse a Tibinha chegar a Rocket. Julia Gamer. Olá. Com uma imagem. Com uma imagem. Oh, correto. Puta que pariu, meu. Eu estava bem à frente já. Eu estava bem à frente já. Foda-se. Crachou-te o jogo também. Não, não. Crachou-te a cabeça. Não. E agora? Dois golos. Puta que pariu. Calma. Estou a acertar os aéreos. Eu não posso me defender. É uma coisa ou outra. Se o outro não queres nem poder jogar um joguinho no primeiro jogo daquele seguinte. Tá bom. Uma defesa. Obrigado. Olha. Agora vou eu. E na corte, foda-se. Foda-se. Merda. Olha. 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 Olha lá, Julia. Olha lá. Foda-se. Calma. Calma. Esta é Julia. sem tocar oh oh eu não mereço tu disseste eu não mereço juro eu não mereço este jogo, aliás, este jogo não merece este jogo é uma merda eu acho que é mais ao contrário foda-se morros mortais me faço grande aérea eu até vou ver esse filme do calô não está ele está lá com eles tu quase que esta espiada, foda-se vai ver esse filme do calô, vai ver ele no menu não, não está a jogar está a perder, mas está a jogar muito bem, deu aposto tanta merda homem do jogo não, não consigo ler o que é que ele disse? o que é que ele disse? sim, sim falhei oh meu Deus estás a ajustar os óculos? não, estava aumentando o que estou lembrando oh, é cada uma que está a passar por ti é que não sei se reparaste, mas foram as três eu sei assim não conquistas a Júlia vais ter que te ficar pela Maria foda-se, nem a Maria nem a Júlia, foda-se ah, logo, de onde calas com essa merda claro que eles também se cuidem com essas merdas ele até laga olha, grande cruzamento interessa, se o nome dela chega exato é, depois disto não é com a verdade ai, que filho da puta é, é, ai, que foda-se eu não entendi também, mas é lá é uma montagem duas duas se meia, estás a ver? estás a ver o que é? uns contentam-se com uma ou com nenhuma cá, duas fácil foda-se, preciso fazer montagens? claro já vi merda mas também não sei como é que ele vai montar não é? está a fudir eu tenho, estou a falar menos hoje já podemos estar a ganhar 3-0 para a Júlia que já é um monstro calou a chanela com os olhos lá está aqui o Smegan ora, isso é que era não, ora, só não é que me creche ora, creche como sabes? deixa uou, easy NGP ok eu na minha câmera vou lá break-o toda depois break-o na minha câmera e o meu jogo toca no meu também parecia que tinha tipo batido para mim para eles e para ti é? é? arrasta o jogo oh, Zephyr, está aqui com os dois lados vou abrir tem NGP, está ali vou abrir, deixa eu abrir também tem direito será que sou a sair uma vez a caixa? foda-se, ninguém existe uma oportunidade de seres de seres ganhando aí e pronto quem é melhor do que tu para isso, não é? vai, porém, digo baixou-lhe a caixa? sim deve ser isso, é bom primeiro é preciso dizer que marque-se foda-se abriste até o pescoço como é que é, Diogo, amor? continuamos nós a farmar? oh, peraí foda-se, dá tempo para fazer um jogo ó, peraí Queres uma aposta ou o que é que vai sair? Ah, mas é isso, não tens à espera que ele... Queres que sei o idiota? Um momento de merda... Não, mas siga. Não, não esqueça o idiota a mim. Ai, querido, passou-me a mim o líder. Não, ele quando sei, eu fui para ti. Ai, querido, ele disse, ele não vês que passou aqui para o líder para mim? Não, me preocupa, eu não tinha o nome, mas era a terapia. É mentira. Não sei onde é que é isso. Ah, ok. Pois, tu saíste do grupo Like A Ser é o novo líder. Diz ali no chat. Tens razão. É like a ser e que ninguém mandou-me. Porque é o apelido que eu tenho no... Eu no Diogo não tenho os tetos. Eu também não. Eu tenho Like A Ser. Eu tenho Diogo. Eu no teoto tenho um cavalo. Um cavalo pedro. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Diogo empurraram o Calou, eu dava-lhe duas cacetadas. Ele é que me empurrou. Opa, está aí. Vai, Diogo. Ainda fala de mim, este de merdão. Estava a ficar nervoso, o Calou estava a mandar vir comigo, caralho. Foda-se, estou? Fiquei nervoso, meu. Estou? E parecia eu. Parecias eu. Foda-se ainda falava de mim que eu é que falhava bolas, pelo amor de Deus. Eu também falho. Todas as bolas possíveis. Por favor, joga como eu. Eu gosto tanto de acertar noutras coisas. Bolas no curto. Quem curte essa merda é o Calou. Está da frente. Acertarmos outros gajos, eu curto. Tentei tirá-los a bola. Tentei que fazer um passo. Era boa, obrigado. Foda-se, com o cruzamento de estes... Com... Pai com merda. Foda-se, com o cruzamento monstruoso, este merda. O meu fêmeo. Tudo bem? Tudo com o teu lado. Estou morrendo contigo. Que puto chato. Espera aí. A segunda sintonia é mais adotiva. Show-me. Deve dar para fazer isto. Sai de foder, sai que tu não sabes cruzar. Eu não acredito. Foda só vez. O que mais conhece? Não, mas eu acho que as pessoas fazem merda, meu. Obrigado. Muito obrigado. Estou olhando. 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 Foda-se. O que é que está a solta? O Diogo marcou um golo de chapéu. Foda-se. Foda-se. Ele ganhou um golo de chapéu. Muito bem, Diogo. Sim, senhor. O que é que está a solta? Foda-se. Se fosse a grande defesa Oi, por favor, Deus. Ai, da fé, por favor. Nunca eu, ai. Tua prima. Estás a ver se, Miguel? Eles é que me fodem. Isso. Eu vou fazer a existência. Oh, my God. Diogo. Diogo, Diogo. Isto é um bicho de desculpa. Muito bem. Muito bem. Olha, corte, corte. Este não há paz e ele. E também este. Jesus. Ainda que há melhor, está o Diogo, sim, senhor. Foi eu e o calor. Foda-se. Este cabrão também está a trair. Foda-se. 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 Oh, caixa para mim. Fácil. 3, 2, 1. Foda-se. Eu, Marcia. Algo passei neste jogo. Foda-se. Chegar contra 5. Foda-se. Eu estou com o estu gado. Não estou. Ah, o meu jogo voltou agora. Foda-se. Eu estava com o espectador. Eu também. Estrago. Estou com o estu gado. Tome a mão. Tome a mão. Olé. Olé. Vai espalhar. Olé. Olé. Smégel. Smégel. Aprenda. Oh. Oh. Olé. Oh. O teu coiso T-Rex está muito fixe. Sim, foda-se. Eles copiaram-me. Ai, foda-se. Acho que até eu tocava na bola, mas também com quase certeza que entrava. Ligeira, mais para baixo. Não deu. O carro é muito leve. É isso. Também esqueçamos de encontrar o bosta. Tá aí? Tá aí, Calu. Tá aí? Tá aí, Diogo. Filha da puta. Porra vez. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Temos de começar a fazer esta merda mais vezes. Não sabia que isto era possível. Não é nada, sabe? Nem eu é. Fomei ele. Sente. Oh. Oh. De costas, oh. Oh, p***-se. Parecia aqui a tela guiada para ele. Oh, caralho. P***-se. Este cara já sabe uma merda aqui. E ele ia-te com medo de uma boneca. Aí, equipa. É uma merda. F***, não é? F***, tem que fazer tudo. Basa. 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 Bora as tu, cara. Basa. É a minha, é a minha. Centurar. Vamos. Aonde a centro. Cheguei! Ah, diga que só faz merda. Obviamente, não é? Deve querer imitar-me. O que é que foi essa merda ao meu lado? Foda-se. Não corta o meu. Mas consegui? Foda-se, cruzamento do monstro. Faz a ver se, Miguel. Pois eu disse, é, e tal. Foda-se. Usia o que tava lá atrás, quase. Ah, isso. É isso. Né? Tá aí. Tá. Tá aí, Calou. O que você quer? Tá aí. Vai, Diogo. Muito bem, Diogo. Muito bem, Diogo. Ai, que foda-se. Ai, que foda-se. Ai, que foda-se. Ai, eu na rio dos caralhos e diz-me-lhe assim, muito bem, Diogo. Ó, passa pro nitro, caga no nitro. É, pá, havia nitro e tudo? Ah, tu não havia. Não me escutei por ali. Quando eu passei... Ah, é exato. Passaste ao lado, caralho. Dá pra ver, dá. Tem, tem. Tem, tem. Tenho? Tem, tem. Passaste por trás. Ohhhh. 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 Não me digas que o Diogo marcou na própria. Não, fiz uma paradigma com o gacho. Pega este menino mesmo. Achas que o Diogo faz disso? Ohhhh. Pô. Ele dentro. Salveu. Eu achei que está jogando futebol da praia. Olha o Diogo jogando futebol da praia. Ele levanta e dá-o. Vem cá aí, oh mano. É claro, eu não fico lá atrás, estão eles dois lá a matarem-se. Um ou outro na baliza. O centro foi bom? Sim, foi. O gajo agradeceu. Está aí, olha. Está aí, olha o centro. Espera aí, como é que é o centro? Veja. Está aí, dá jeito para marcares. Foda-se, incrível. Ele queria uma bola alta. Eu dei-lhe. Meu Deus, é incrível. Ele remata. Não foi tão mal como aquele aplanar no ar de cu. Foda-se. Foda-se, só deixa. Se fosse o Diogo, parava a avó. Se fosse o Diogo na equipa deles, parava a avó e não metia lá dentro. Foda-se. Foda-se. Mostra. Está aí. Jogo em slow motion no ar. É, e toquei. E a lá direitinha. Foda-se. É normal. Estinha acabado de... de derrapar. Semiga, mas acho que... Diz qualquer coisa, aquela merda, não diz. O quê? Gostaste? É. Sim. Foda-se. Quando é que o Diogo tem pontos, caralho? Estava a ser até sem piada. É verdade. Eu se tivesse tudo zero 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 zero, dava-a-cai com zero pontos. Olha, está aí a caixa. Mais no mesmo. Está aí a caixa, pode ir? Está aí aquele ministro aí daquela... Uau. Trevente. Uau. Por favor. Já tem esta uma coisa. Chonija, cuidado. És lá com a mana agora. Foda-se. Amém? Está a jogar contra cinco? Gás marca de costas e o caralho. É aí que só pensas. Olha. Mais do mesmo. Siga. E está agora com o som? Só estou a vir para o tapé de baliza? Ah, ok. Ficou. Desmarcação. Não. Olha, eu estou a fazer uma assistência. Não, não. Foi bem. Não, não. Mas vale fazer como tu, realmente. Fica a puta, meu gajo. Não, não. Ó, Diogo, eu me chutaste o gajo. Ó, já é bom. Essa merda se desce por antes, Diogo. Eres um bicho. Ah, quase desviado. Desce. 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 Calma. Jesus, olha mesmo. É, com a ponta da roca. Tem que ser, pá. Ui, o deus que fez uma defesa. Sim, senhor, adiou. Muito bem. Tchau, Calou. Pua, doce. Ó, se me anda... Ó, corno. O que é? E se um gajo vai à puta da bala, vêm aqui até à frente. Não dei ao corto, deixou-me um choque. Eu não deu! Acertei que agora já carregas de choque. P*****, este gajo não me larga. Opa! Está aí, voltou a usar a bola. Foda-se, este cara está incrível. O que foi? Como você quer? Eu ia aqui atrás. Olha... Eu vou ver pelo câmera duas vezes. E isso dá uma culpa. Fique. Agora parecias eu. Faste com gás. Esta foi bonita. Tenho que te dizer que gostei mesmo. Também parecias eu. Muito bem. Agora já não parecia eu. Não, senhora. Fez bem de acordo. Está aí. Foda-se. 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 O que é isso? O que é isso? É, tudo assim. Nice shot. Ah, desse meio, eu estou completamente a jogar sozinho. Por acaso o Calou fez um passe do caralho. E o gajo também marcou um grande gol. Só um. Eu tenho aquelas rodas. Aquela merda se bem quando compras um dos carros? Dá, não é? Por acaso apostar o quê? Pronto. Tu és tão teimoso, moço. Foda-se. É que tu passas por Morcão sem necessidade. É que tu passas por Morcão sem necessidade. E aí? Está aqui, é, tu brós. É. Fogo ninja, que é ninja, não pode dar algo é este. Eu vinha muito de trás. What the fuck? É, eu também estou a parecer tu, Gizzo Augusto. Estou a ver esse cara assim. Eu vinha do lado, caralho. E ele é que veio da baliza. Ah não, você é da baliza? Olha o caralho. Eu não ia ao outro lado. Tá aí. F***, essa série. F***, filha da p***. Se estás com um aim ou nisso, com um poste e uma trape, estás bom. A baliza dele está com um sturdy, não te preocupes. A baliza dele está com um jeito que você faz agora. Foda-se, eu ia tão direitinho àquela. Exato. Não, por acaso, serviste de caralho. Entra a ti um põe de merda, não sei qual é que é o melhor. Exato. Mas era capaz de usar a sapatilha. Exato. Exato. Passa. Não passou? Ah, é Diogo? Não te costas, amigo. Não há salvação possível. Foda-se, eu ainda estava apanhando por ti, meu. Foda-se. 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 com o manual. Sorry! Que piss... Fua! Predict. Ah, isto foi Predict, foi piss... Foda-se. Estou a falar que este é feito. Eu fiz. Depois que me tem fresco. É o ano... Fua! Incrível, este gajo é incrível. É, é! Mesmo quando eu jogava, parece que os gajos de Google só iam fazer um caralho para isto. Foda-se. É, então. É, pessoal, diz ele. Parece sempre o caralho. Parecem-me dois. E à beira dos outros, eles me livram. É, eu já sei, eu já sei. Nota-se quem é que joga quando aparecem os gajos com um Hangout. Não sei. Eu não estou a dizer que tu não jogas. Eu estou a dizer que eles, às vezes, parece falhão. Ah, não sei. Parece desculpa. Parecem eu, de repente, a jogar. E é sempre os teus gajos. Não, eles também têm. Só que eles não fazem é tanta larida. Foda-se, eu faço, eu digo. Mas não tem que estar a desculpa. Há aqui uma pessoa que também tem muito isso, mas... Quando é ele... Ei, caralho, Jesus. Ele vem às cambalhotas, trambolhões e o caralho. Faz o centro. Coisa que ele nunca faz, que é centros propositados. Ei, meu. Eu é que sou. Esqueci ele. Foda-se. Vou dar uma cambalhota contra a parede, cair de prega e o caralho. Costas. Centro. Dá golo. Ei, eu é que sou. Até pode ser o golo mais difícil do mundo, mas o centro é que foi. Por favor. Eu até tentava dizer que era o Diogo. O Diogo não estava a fazer tantas cambalhotas. Aquilo é tipo... Ai, show o Pedro. Foda-se. Ai, show o Pedro. Ai, show o Pedro. Ai, show o Pedro. Ai, show o Pedro. O Pedro. O Pedroofsky. Eu perguei toda agora. O Pedro, o Pedro Hangman. Doctor Pedro. O homem. O homem. Vocês estão a intimidar tanto o homem que ele, foda-se. Que ele nem sai da bolisa. O Spiderman. Deixa. É uma lembolinha. Ai, caralho, o gajo ia mesmo com a tropa. Eu acho que o Galhão está a fazer. Eu vou deixar para... Eu não sei o que estava a fazer o pino ali. O Calusão vai levar ali na esquina. Ótimo. Tem que dar, é o mais fácil de fazer. O mais difícil é o Airwolf. Ótimo. 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 Foda-se, falham bolas ridículas. Não são vocês que estão sempre à espera que eles falham? Eu não. Até mais tu. Normalmente tu passais do chão demora sempre muito mais tempo. Estás sempre à espera deles. Ó, olha. Olha a diferença. Muito bem, desculpa. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ótimo. Não posso. Topa. É uma choriçada atrás de choriçada, foda-se, bate-se sempre a segunda vez. Sou, sou Mingle, és tu? Ah, Valken. Sim. Eu só tenho a bola. Não sou tu, não sou tu. Não sou tu, não sou tu, não sou tu. Não sou tu, não sou tu. Não sou tu. Não pareceu mesmo nada, foda-se. Não pareceu mesmo. É diferente, aquilo que servia para desviar, a bola até foi no gajo outra vez. Ah, mas não percebi. Parecia mesmo que tivesse estado fail. Vou sair de trás. Então eu rodava bem no carro, foda-se. Eu acho que a ganhar há mais probabilidades. Não, ele é burro, ele não sabe isso. Não, não estou a dizer nada. Eu disse, sabes, porque não. Eu quando fico por baixo da bola, a minha câmera começa a botar aos círculos. Eu quando fico na minha câmera, a minha câmera começa a botar aos círculos, eu não sei. Ah, sei. Deu o fez ganhando a defesa, foda. E não contou. Foda só nisso, meu Deus. Não contou, senso a partidio. Corazio, senso a partidio. Mano, estou bom, não? É. Ai, ela é tão bonita. Bem, tu podes tentar ver mais ou menos como é que vai ficar, não sei. É. Tchau. 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 e se passa nada não é que eu só me deste uma puta no carro quando ia cortar a bola eu acertava acertava eu não sei é só princesas valeu a pena mais uma vez oh meu Deus Tchau! Tchau! ... e no ar... ... e no ar... O que é isso? Eita foder! Se aquela merda desce um bocadinho antes, tu vês tu a foda-me na baliza É, já tava lá parado há muito tempo Foder... Obrigado É um bocadinho que adoro eles a foda-me de um ao outro Ah, mas eu? Vou marcando ao menos E defendendo E não faço assistes Ah, não tenho culpa nenhuma, vamos lá Ah... 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 Sabes que eu fiz esse propósito Já que uma pessoa não precisa de ganhar Só que só vou considerar Ah... Então... Ah... 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 Vamos lá. 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 O que é que é que é o V2? O que é que é o V2? Olha o V2 O que é que é o V2? Não, estou a falar do Diogo Só vê dois ao Diogo É dar beitaças, ao menos mata Não dá beitaças, estava em cima da caixa Foda-se Onde é que é o V2? Estava-te a ver, estava-te a ver Os dois a namorar-te E o que é que tem? E não podes ir? Foda-te ainda demora Eu tenho mertigens Salta daquela caixa Vamos cair Vamos cair Pre Tru wahrscheinlich Cristóiniz Jive Depois das Foda Assim Como dar baits Ah? Aprendam comigo Tens um lado da WC E um ai E um ai E só armando Eu não estou Eu não estou Ninja queres a minha dico? Eu não play normal Não queres experimentar? Para que? A minha está boa Não, agora é só para ver se correus da cor Ah pode ser Filha da puta Tem uma cor bonita É de cor da merda A ver para não me deixar matar, foda-se Não tens muitas kills Eu também Ainda comida Para mover as costas Foda-se Não acerto com a puta da mira lá Foda-se 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 Não acerto com a puta da mira lá Eu tinha uma mais bonita, tinha um dragão acho eu Mas tava lá Sacoque Calo gosta de sugar Tá um busto a ninja E aí estamos a smoke Quatro smokes mesmo E nada E tudo Estás rodeado Veio que tiro os tomates de um Que fail Que ainda fail meu Foda-se Os gajos do lado Ele pode estar para a cabeça Que fail Também caralho O gajo vira salta-se e manda um headshot Quentar Fica ai que também apareceu no Zia Lá ai 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 Tou de novo Jim histoire O que você está indo? O que você está indo? Onde está a gente? Está sempre. Eu estou plantando a bomba. Está sempre. A bomba foi plantada. Tornado! Terroristas ganham. O que a puta de selo que eu mandei no gajo? Pode ver. Uau, Bruno. Está em margem, está um bobo. Eu vou ter que mandar isto uma opção. Move it, move it. Diga. A. Tudo bem. Tudo bem. Passa. Tudo bem. Isto é bom. O que é meu? O que é meu? O que é meu? O que é meu? O que é que custe? O que é que custe? Puta de chota bonita. Uma chota de fogo? A. 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 Com uma gaija! Se passa essa merda para cá, mas sem gaijas... Com uma gaija! Se fosse com gaija era para o Diogo Ah, não sei Mas essa cagueira gorda Tchau Eu tenho a foda, salta outra vez Mas tem as armas Mas tem as armas Pega os AKON TIGS Pega os AKON TIGS Pega a puta Mas não tinha tirado, eu tentei essa Dei 40 a 51 Oh que caralho, o ninja comprou E ai copiou um Coitado do gajo Coitado do gajo Coitado do gajo Coitado do gajo Quanto É só o ultimo que te fez fixe Que nem me precisava da cabeça dele Coitado do gajo Increível Não metam todos dentro no meio Por favor Tem dinheiro Eu acho que eles vêm bem agora Que nada Estás só aqui num bem Tô lá eu Coitado do de Sim Nós falamos que elas saíram Sabe Fiz uma puta Afinal não sabia Fiz uma esposa É que eu queria Eu queria Estar em paz Como essa esposa Fiz uma esposa Nas duas imagens Fiz uma esposa A esposa A gente está aqui, vamos lá. Vamos estar anteciando. A gente está aqui, vamos lá. Foda-se. Compaio 3.5, não está agora, desce. Bem, as nossas amigas também escusavam de estar tão assediadas. Nem vou comentar o que aconteceu. Comigo é logo chapadas. Este camelo está sem colete. O gajo está a folar, não acertou nenhum tiro, quase. O pedrador que encontrei quando dei a luz do corpo. Como é que é, Nija? Shotgun agora? Vamos ver, Macax. O que é shotgun? Agora é só shotguns. Agora é N. Não aprende. 7 horas. Já vai, Niu. Já, sim, sim. Toda-se. Mais um? Um bom, não é? Só shotguns? Não veis? Também. Eu que não veis, não tem piada. Quer dizer, os jogos não tem piada. Comigo não tem também. Não, mas eu não tenho que jogar direito, foda-se. Shotgun? Não, não dá. Eu só consigo ganhar jogos com a shotgun da mesma. Eu também. Enfim. Graves são da Graves. Graves? Sim, mesmo. Foda. Da play. Foda-se que a grande é a jogada. Sim. Não quero ver. Outra vez. Foda-se. Este gai está a virar panaleiro. Quem? Não te lembras do Sneaky? Não. O jogador dos Cloud9 de LOL. O gajo está sempre a fazer cosplays de gaijas. Animes. E parece mesmo uma gaija, meu. Nesta não parece assim tanto, mas há algumas. Foda-se. E aí, oi. Oi. Sim. E aí, oi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto